A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizou a destruição de 100 capacetes que foram arrecadados no evento da Semana Nacional de Trânsito e que estavam usados e em mau estado. A destruição dos capacetes faz parte da última etapa da programação que teve como principal foco os motociclistas, pois, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, foi possível apurar nas mídias locais a ocorrência de 40 acidentes gravíssimos envolvendo motociclistas, dentre os quais 15 resultaram em óbitos somente no período de janeiro a junho deste ano. A ação aconteceu no Parque de Exposições, doutor Fernando Costa, o Posto de Monta, e o repórter Angelito Neto acompanhou. Vou começar com o Leandro Melo, piloto, que ajudou a desenvolver uma campanha interessante aqui em Bragança Paulista. Gostaria que você fale sobre o que foi feito durante a Semana do Trânsito aqui. Acho que a melhor parte foi a educação do trânsito, a gente passar conhecimento. Muitas vezes a pessoa anda de moto e falta conhecimento, não é irresponsabilidade. Quando mostra estatísticas de acidente e tudo o que você poderia ter evitado, e às vezes vai de uma técnica de pilotagem, vai de um acerto melhor da motocicleta, que a gente às vezes deixa para depois e não pensa o risco que isso está causando, e principalmente o equipamento de segurança. O equipamento de segurança das pessoas, nossa, precário, como esse capacete aqui, não tem forração, não tem fivela, não tem viseira. Às vezes andar com a viseira aberta, um bichinho pega no olho, a consequência é absurda ali em relação à nossa segurança. Então acho que é a conscientização geral. A gente ofereceu mais técnica de pilotagem, mais conhecimento, muito mais habilidade, e principalmente tocar um pouco nessa parte de responsabilidade. Quando você fala de capacete, o uso responsável pelo capacete, muitas pessoas acham que o meu capacete dá novo, mas são vários fatores que levam ao desgaste. Sim, às vezes o capacete caiu de uma altura de um pouco mais de um metro, ele já recebeu aquela energia, o capacete tem química para receber aquele impacto localizado, dissipar por todo o casco, para você não ter um traumatismo localizado, mais sério. Então, caiu uma vez, ele já não tem a mesma proteção. E a gente vê vários capacetes ralados, com a viseira totalmente sem, você não conseguindo enxergar, então o pessoal trabalha com ele aberto. Então, você ficar um segundo sem enxergar no trânsito já é um risco absurdo. Sem estar afivelado, qualquer impacto no corpo, pode ver um pedestre quando é atropelado, o tênis está do outro lado da rua, capacete é a mesma coisa, se ele não estiver preso ele vai sair voando e na hora que você mais precisa. Tem um tempo de durabilidade? Infelizmente, isso é estipulado em alguns outros países, tinham cinco anos de validade, sete anos, sempre tinham Japão e Europa muito mais rigorosos, aqui no Brasil não tem validade, vai do bom estado, de um policial fiscalizar, principalmente, de novo, a viseira, é obrigatório estar fechada a viseira, cobrindo todo o rosto e o capacete em bom estado e sempre afivelado. Vocês retiraram aproximadamente 100 capacetes de circulação aqui no município? Retiramos 100 capacetes, presenteamos com novos capacetes, mas só quem participava do curso, não adianta só vir ganhar o capacete, você tem que sair com um conhecimento melhor e o que a gente sempre pediu é que o conhecimento que você recebeu leva para outras pessoas, a gente estuda muito acidentes no trânsito e mais de 90% podem ser evitados, desde que a pessoa tenha essa noção. Então, acho que a gente, foram quase 400 cursos de pilotagem, imagina que cada pessoa consegue informar um amigo, de uma postura do pé, que ele está fazendo errado, tudo quantas vidas juntos a gente não pode salvar. Qual a avaliação que você faz da campanha realizada aqui em Braguense? Maravilhoso, acho que a motocicleta é uma felicidade você poder pilotar, seja como trabalho, é uma sensação de liberdade, a pilotagem da motocicleta é muito prazerosa, você tem uma coordenação, tem que ter uma interação física, o corpo e máquina muito mais do que qualquer outro veículo. Então, a gente conseguir fazer, o que eu mais amo, mas trazendo, podendo salvar vidas, podendo trazer um conforto muito maior, isso não tem preço. E a prefeitura, poxa, desde o começo, nossa, se há uma ação, falando da segurança, a gente pode melhorar a estatística de acidente, eles topam tudo. O deputado estadual de Michidide, finalizando uma campanha importante em Bragança Paulista, da Semana Nacional do Trânsito, com a destruição de capacetes que não estavam servindo para nada. Na verdade, eram capacetes que não traziam segurança nenhuma. Olha, é muito importante essa iniciativa da prefeitura de Bragança, quero cumprimentar o prefeito Maurício Sodré, cumprimentar o secretário e toda a equipe da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, as empresas que participaram desse projeto. Afinal, aqui, há alguns dias atrás, nós comemoramos e fizemos um trabalho, a prefeitura fez, da Semana do Trânsito, levando em consideração a segurança, principalmente, do motociclista, nas ruas de Bragança Paulista, é o maior índice de acidente. E aí se detectou os capacetes que não têm a segurança que deveriam ter. É uma segurança que as pessoas, os motociclistas e os usuários, até do mototáxi, daqueles que fazem entrega ou que se locomovem, pensam que têm e não têm. O capacete, muitas vezes, já está vencido, ele não tem a qualidade necessária para fazer a proteção no crânio do cidadão. E aqui ficou demonstrado. Foram doados, na época, com essa parceria, 100 novos capacetes, recolhidos esses 100 capacetes que não tinham condição alguma. E hoje o prefeito e toda a equipe da prefeitura, acompanhado de vereadores e vocês da imprensa, puderam aqui fazer mais uma fase dessa semana de conscientização de um trânsito seguro em Bragança Paulista, com a destruição desses 100 capacetes, que não davam segurança para a vida de ninguém que eles utilizavam. É uma iniciativa bastante importante e interessante, né, deputado? Muito interessante, diferente e elucidativa. E demonstrar que ali poderia ser a cabeça de qualquer um, que o rolo compressor podia estar passando por cima e sem segurança nenhuma. A gente viu aí os capacetes estourarem como se fossem ovos. Então, é importante que você que é motociclista ou que se locomove através de motocicleta possa ter equipamentos de segurança para lhe proteger. Afinal, num acidente, a primeira coisa que segura o para-choque da motocicleta normalmente é a cabeça de quem está conduzindo. Então, é importante que todos aqueles que se locomovem se utilizem de equipamentos de segurança, de luvas, capacetes, botas, tudo aquilo que a legislação determina e as práticas de bom uso determinam. Parabéns à Secretaria de Mobilidade, ao secretário Rogério, toda a equipe, às empresas, à Prefeitura Municipal, todos os servidores, e você e da imprensa que estão fazendo a cobertura. E você que se utiliza de moto, se cuida melhor. Vereador Natanael Ananis, também participando aqui dessa destruição de 100 capacetes diferentes aí à Semana Nacional do Trânsito. Uma importante ação da Prefeitura Municipal em parceria com a iniciativa privada, né? Uma demonstração que nós estamos preocupados com o grande número de acidentes que têm ocorrido na nossa cidade e, infelizmente, com muitas vítimas fatais. A destruição desses capacetes são capacetes que não serviam mais para o uso e, o importante, aquele que foi lá e devolveu, recebeu um capacete novo. Então, é uma importante ação. Quero parabenizar a administração, a Maurício Sodré, e o nosso deputado Edmil Chedid, que esteve aqui também prestigiando este grande evento. Vou vir aqui a vereadora Pocaya, que, antes de vereadora, também tem uma moto e sabe da importância de ter um equipamento em dia. Sim, sim. A importância de um capacete regularizado, né? É vida, salvando a vida de quem está ali pilotando. Eu tenho uma CB300 por muitos anos, viajei muito, e um dos cuidados que eu tenho é o capacete, a troca dele no período correto. Então, e este trabalho que teve aqui, eu gostaria de falar só um minutinho sobre ele, que eu tive um amigo, Evandro, que participou de todos os dias através da capacitação aqui. Ele é um senhor, ele já tem, né, uma idade, e ele pilota, ele vai para São José dos Campos todos os dias pilotando e tal, e ele estava tão empolgado, você vê, ele é motociclista mesmo, de anos, e ele ficou tão empolgado com o que ele aprendeu aqui, com o que somou na vida dele, na vida da esposa, através da capacitação que foi dada neste local, no trânsito, dando conscientização aos motociclistas e aos motoqueiros, que ele, assim, quando eu fui para a casa dele para conhecer os capacetes que ele ganhou aqui, foi um dos primeiros a chegar, e ele estava tão feliz, tão contente, que isso me levou a entender que um dos projetos de mais valor na parte da educação motorizada de duas rodas foi este projeto aqui. Quero parabenizar o nosso prefeito, a Maurício Odré, parabenizar o nosso deputado, Edmir Chedid, que também trouxe nessa iniciativa para cá, o projeto ficou ótimo, maravilhoso, e parabéns a todos, e cada um de nós, que somos aí piloto, que possamos ter essa conscientização, que o valor é da nossa vida e da vida de quem está conosco. Ouvir aqui o vereador Marcos, que também esteve presente nessa solenidade, e uma solenidade importante que marca aí um resultado positivo da Semana Nacional do Trânsito. Olha, esse evento aqui é uma forma de conscientizar a população a importância do capacete, de conscientizar aquele que faz uso das motos aí, tomar cuidado no trânsito, a gente tem visto nos últimos dias em Bragança muitas pessoas morrendo do trânsito, principalmente de moto, então uma ação como essa é muito importante na questão da conscientização. E o que eu pude presenciar aqui é que os capacetes são resistentes, porque o trator teve que passar várias vezes em cima para estourar. A única coisa que foi observada aqui é aquele cinto que prende o capacete, que muitos desses capacetes aqui estavam com a correia cortada, então a pessoa cai no chão, o capacete sai e não tem efeito protetor. Então é muito importante essa ação da Prefeitura, parabéns ao Prefeito, a Mauri, ao Secretário, ao Deputado que esteve aqui prestigiando também, um abraço a todos. Ouvir aqui o vereador Sidney Guedes participando dessa ação importante da Prefeitura, a destruição de 100 capacetes, resultado aí da semana de conscientização do trânsito. Sim, é o resultado da Semana Nacional de Trânsito, é o resultado que vai trazer mais segurança à população que utiliza das motos, está de parabéns à Prefeitura, a parceria da mobilidade urbana junto com o Prefeito trouxe esse grande resultado e tem também o apoio do nosso deputado Edmir, que está presente em todas as nossas ações aqui no nosso município. Mas, Semi, eu gostaria que o senhor falasse da importância desta campanha que foi realizada pela Prefeitura voltada para os motociclistas aqui da cidade. Bom, a gente fica feliz com essa iniciativa, realmente foram centenas de pessoas que passaram pelos cursos, pelos treinamentos, infelizmente só uma centena de pessoas pôde trocar o capacete nesse ritual que a gente encerrou hoje, mas acho que o saldo foi muito positivo. Para vocês que trabalham no dia a dia com motociclistas, essa é uma iniciativa que deve continuar, deve prosseguir? Olha, para a gente é extremamente importante, lembrando que para a gente sozinho é difícil fazer um evento dessa magnitude que foi do de Bragança, então ter a Secretaria, a Prefeitura, juntamente com o pessoal do Leandro Melo, realmente foi extremamente importante para a gente poder concretizar esse evento. Ouvir aqui o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Rogério Krantchaninovi, Rogério, hoje definitivamente chega ao final a campanha da Semana do Trânsito com a destruição de 100 capacetes. Exatamente. Nós documentamos isso, fizemos a questão de documentar esse ato, essa cerimônia, vamos dizer assim, de destruição dos capacetes e agora a gente vai produzir um vídeo, isso passando mais uma vez a mensagem para todos aqueles que utilizam a moto como meio de transporte ou como meio de passeio. A gente pôde observar aqui que a maioria desses capacetes que foram destruídos já não tinham serventia como capacete, como um equipamento de segurança, seja porque não afivelavam corretamente, muitos deles não tinham nem a fivela, seja porque não tinha a viseira, a viseira já totalmente fosca, seja porque o revestimento interno já estava todo corroído e ele já não tinha aquele efeito de amortecimento que ele tem que ter para uma eventual queda. Então, são 100 capacetes, são 100 motociclistas que utilizavam capacetes inadequados aqui nas ruas de Bragança, que hoje estão usando capacetes novos e também participaram na Semana Nacional do Trânsito nos cursos de pilotagem aqui da equipe do Leandro Mello e aprendendo técnicas de frenagem e de pilotagem que hoje estão pilotando, estão dirigindo nas ruas de Bragança de uma forma mais segura e de uma forma mais cidadã, vamos dizer assim, sem agredir os demais usuários das vias. O que motivou a Secretaria de Mobilidade a realizar uma campanha voltada aos motociclistas? É, motociclista, ele é uma categoria que tradicionalmente, isso não é só em Bragança Paulista, mas de uma maneira geral, no Brasil, ela se envolve muito em acidentes, então o número de acidentes, principalmente de óbitos e com vítimas graves de motociclistas é desproporcional ao número de motos que existem circulando. Então, nós tivemos aqui recentemente em Bragança Paulista uma série de acidentes que levaram os motociclistas, os pilotos a óbito e resolvemos focar na Semana Nacional de Trânsito justamente esse grupo e nós não vamos parar por aí, nós vamos continuar com campanhas de educação no trânsito, obviamente envolvendo motociclistas, mas também outros usuários das vias, porque, na verdade, qualquer morte no trânsito hoje, ela tem que ser encarada como inaceitável. Não podemos pensar em morte no trânsito unicamente como estatística, como número, mas sim pensando que por trás desse número você tem vidas que foram interrompidas, sonhos interrompidos, trajetórias das famílias também que mudam totalmente. Então, por isso, a nossa batalha diária para melhorar a segurança nas nossas vias e fazer com que menos pessoas se machuquem e muito menos ainda que venham a óbito. Em contrapartida, 100 capacetes destruídos, outros 100 que foram doados na base de troca? Exatamente. Então, foram 100 capacetes que já, na sua grande maioria, não tinham mais condições de serem usados e as pessoas saindo aqui com 100 capacetes novíssimos, zeros tirados da caixa e com a instrução de como usar o capacete correto, porque não basta você ter um capacete, um capacete seja lá de ponta, seja um capacete mais barato, se você não souber utilizar corretamente, se ele não for do teu tamanho, se você não afivelá-lo direito. Então, o simples fato de colocar o capacete na cabeça não te dá proteção, você tem que saber também utilizar corretamente. Isso foi mostrado no curso para 400 pilotos, 400 motociclistas aqui de Bragança que receberam essa informação e que a gente espera que também tenham multiplicado isso para outros, para que a gente tenha um trânsito cada vez mais seguro. Obrigado. Obrigado.